Bom, eu já estou com o encaixe meia madeira aqui pronto no torno para ser cortado. A gente tem muito encaixe para fazer e o meu objetivo vai ser não só fazer encaixe diferente, mas com ferramentas e máquinas diferentes, tá? Vou começar aqui fazendo com o mais improvável, com a ferramenta manual que eu mais gosto de cortar, com arco serra, tá? Detalhe que essa lâmina nem está muito nova, eu acho que eu vou até trocar. Então, com o meu dedo, eu ajudo a posicionar a lâmina da minha serra. E a lâmina eu vou botar para dentro, no caso, para fora, né? Da linha. Então, se a linha está aqui, a minha lâmina vai ficar desse lado, bem coladinha aqui na linha, tá? É o meu objetivo. Na verdade, o encaixe, tradicionalmente, ele se faz com você cortando afastado, né? Pelo menos um milímetro afastado e tirando o excesso no formão. Mas, assim, depende do tipo de encaixe. Eu acho que eu tenho mais precisão usando a ferramenta de corte do que um formão. Então, eu vou fazer assim, tá? Direto. Eu acho que vai ser melhor. E o formão fica só para ajustar detalhes. Esse corte aqui é mais fácil. Agora, esse aqui, ó, esse próximo aqui vai ser mais difícil. Talvez eu tenha que usar o formão para dar uma ajustada. Mas, por enquanto, tudo bem, ó. Então, eu vou pegar aqui. Lembrando que o arco serra, você pode botar a lâmina tanto para a posição, tanto para empurrar cortando, quanto para puxar cortando. Eu gosto de empurrar cortando, tá? Então, vamos lá. Botei aqui, o que eu vou fazer? Vou dar uma puxadinha. Porque, como ele não está cortando, está na direção inversa, ele dá uma marcada mais fácil do que empurrando, que ele vai querer comer a madeira, ó. Faço a mesma coisa do outro lado. De uma boa marcada. E agora, começo a cortar. Tentando seguir a linha. Agora, eu já encontrei os dois, tá? Fui um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já encontrei. Fica muito mais fácil de eu seguir. Ó, eu vou cobrir essa linha aqui, dessa ponta. O que eu quero cobrir? Eu vou fazer o corte dela para ela me ajudar, ela ajudar a guiar o meu corte. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou inclinando e buscando a linha. Mas, aos poucos, tá? Porque eu quero manter aqui o meu corte dentro desse outro, ou melhor, a minha lâmina dentro desse corte que eu já fiz. Agora, um pouquinho inclinado, vou continuar aqui. E vou, já estou com a lâmina bem estável aqui dentro. Agora, eu vou fazer o corte devagar e olhando na frente e atrás, para ver se eu já estou chegando perto. Aqui atrás já chegou. Aqui na frente ainda não. Bom, se está na dúvida se chegou ou não, é melhor parar. Na dúvida, para, vira a peça, corta do outro lado. E se não estiver soltando, você vai depois, uns pouquinhos, aqui e ali. Provavelmente, você não está conseguindo ver a linha aqui, ó. Mas, para mim, está bem claro. E, nesse caso, como a linha ficou dividida aqui, né? Ficou uma linha para cada lado, eu vou, tem que entender bem o que eu vou fazer aqui. Eu vou imaginar uma linha aqui no meio, mas você não vai precisar fazer isso. É só nesse caso aqui que você viu que eu estou lidando com esse problema de uma forma diferente. Então, eu vou pegar uma linha imaginária aqui no meio e vou posicionar a minha lâmina para cá, para dentro. Mas, não se preocupe com isso. O meu corte vai sair em cima da linha de dentro, né? Nesse caso, como essa parte daqui é bem maior, eu vou ter que tomar cuidado quando eu estiver marcando ela, né? Quando eu estiver, enfim, fazendo essa primeira marcação. E aí, está gostando desse conteúdo? Então, olha só. Em breve, a gente vai ter a Semana Objeto Construído. Um evento 100% online e 100% gratuito, focado em te ajudar a aprender marcenaria criativa do absoluto zero para construir objetos que te dão orgulho de dizer fui eu que fiz. Tem muito conteúdo bom na Semana Objeto Construído e eu tenho certeza que você vai adorar. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, aproveita logo, faz isso rapidinho, clica no link, se inscreve lá que é de graça. Beleza? Depois você volta para esse vídeo aqui e continua o teu aprendizado. Vou fazer aos poucos. O meu corte ficou azul porque eu tive que limpar a minha lâmina com thinner porque ela tinha uma cola aqui, eu acho que essa cola ia agarrar. Só que acabou tirando a tinta da lâmina também. Uma pena. Vamos dar uma meia conferida. Parece bem legal, né? Parece reto, interessante. Agora vamos fazer esse daqui. Eu ia fazer com arco-serra também, mas eu acho que eu vou fazer com, enfim, alguma outra ferramenta para a gente testar várias aqui. Vou botar esse aqui e depois quando eu finalizar a gente faz o teste que vai valer. Vou agora no serrote japonês. Esse daqui que tem a lâmina para cortar no sentido longitudinal e a lâmina para cortar no sentido transversal. Lá está a lâmina. É, nem sei se pode chamar o dente, né? Na verdade a lâmina é tudo isso. Mas vamos lá. A técnica é a mesma, tá? Dedinho ao lado da linha, você vai cortando. Eu faço um pouquinho na frente, um pouquinho atrás para pegar depois o paralelo. E é a mesma coisa. O serrote japonês ele corta o contrário, como eu falei. Corta puxando. Então para marcar eu vou dar uma empurradinha aqui. Então vamos lá. cortada com serrote japonês a gente poderia ajustar bastante aqui com formão ainda mas esse aqui cortado com arco serra ficou quase, teria que dar uma ajustadinha tem que entender qual, acho que esse do serrote japonês que eu não tenho tanta prática o arco serra apesar de ser menos indicado eu acho que eu tenho mais prática então vamos dar essa tirada aqui pra ver se a gente consegue encaixar certinho o que a gente pode fazer aqui agora? eu vou entender onde é que está essa minha linha aqui vou olhando nessa direção e vou fazendo assim vou tirando essas partes aqui do meio se o seu formão não estiver tão afiado você vai precisar de um macete aquele martelinho de madeira já está um pouquinho melhor aqui é por causa da espessura diferente aqui está sobrando essa peça e aqui embaixo um dentinho pequeno, mas também está sobrando essa então não é que não bateu não é que não afundou, mas é porque as peças são diferentes mas esse é o encaixe de madeira mais clássico da espessura como você viu, dá pra fazer de forma diferente por mais que o arco serra não seja indicado pra isso o arco serra não foi feito pra isso ele não tem precisão vai depender de você treinar e tudo mais mas eu gosto que ele tem um corte ele é rápido, tem um corte limpo parece que não tem parece que fica horrível mas é porque aqui é uma área maior eu tive que fazer muito vai lá, vem cá mas de qualquer maneira eu não preciso de qualidade aqui sabe, eu posso ajustar isso com uma lixinha com formão só pra melhorar a colagem mesmo